É o Matheus Lima, assentos, o moço de Pereira Barriga, eu tô trabalhando por ali É o Maroquinha, a praia da Zia, ele rodeia os Califórnia, do Chiquinho, como é que dá prisão? Ele vem usando um chapéu na cabeça, um colete de proteção Balançou pra lá, balançou pra cá, sabe da responsabilidade, ele tá no clock Ele tem 30 segundos, é a hora e agora, meu menino, é casa cheia Balançou, desceu a perna na direita e esquerda, o turismo abriu Agora é a porteira, vai lá, meu menino, eu vou na sua garupa São as melhores boiadas do Brasil, contratadas pelo nosso presidente Flavinho Liane Trazida pelo nosso prefeito Dinho Saída fortíssima, 3.75, a altura dos pulos do touro Maroquinha Saiu quase um metro do chão, mais de um metro do chão, na canhota Touro avaliado pelos nossos juízes Edmilson Gonçalves Pelo professor Marcelo Pereira, no sistema de imagens do CRPHDTV Toro avaliado com 45,5 pontos É máquina, é touro Maroquinha, é touro do Chiquinho, nos touro da Califórnia É o Maroquinha falado e respeitado da Califórnia, vem o Samuel Toro ganhou o título de melhor touro do campeonato da CRBGB pro Super Cup do ano de 2022 Samuel Thiago é o campeão do CRP de 2020 24 fivelas, o metal, ele já ganhou Agora é hora, pra cima, Samuca O estilo, a competência, a postura de Samuel Thiago no lombo do touro Maroquinha é impressionante Toro do Chiquinho, nos da Califórnia, touro de show Touro que entra rodando e pulando quase um metro do chão Isso é um touro de show realmente Na canhota, o Samuel atrevido, abrindo a perna direita Vai esforeando, grande conjunto na disputa final em Sabino Grande passada do cowboy admirante do Paranapanema Eu aguardo a avaliação do professor Marcelo Pereira Aguardo a avaliação do professor Edmilson Gonçalves A nota é uma das maiores de todo o rodeio Pode aplaudir, galera de Sabino Noventa e um pontos Eu... Música Música